Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som ganhar Até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você